Salve, salve família canábica, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está vendo esse vídeo, demorou? Bem-vindo aqui ao Empreendedor Canábico, Lucas aqui na Voz E esse vídeo cara, se você é como eu e um maconheiro sonhador que sonha em cultivar sua própria maconha e tudo mais Cara, a gente tem que ter em mente que a gente pode ser sócio de uma das maiores empresas cultivadoras produtores de canábica Caralho, então você quer me dizer que eu posso ser dono da parte desse negócio? É isso mesmo João, é isso que eu quero dizer cara, a gente pode ser dono de parte do negócio Nós podemos ser sócio dessas empresas através do investimento ali da Bolsa de Valores Então esse vídeo aqui cara, o foco principal é dedicado a uma empresa, a Tiller e a Afer Que elas vão fazer uma fusão bem famosa no mercado, tem bastante coisa acontecendo E a gente vai discutir aí, vou te falar algumas coisas aqui, alguns pontos positivos, alguns negativos Para você decidir se vale a pena ou não investir nessa empresa Cara, muita gente já tem falado aí que a Cannabis é o ouro verde Que o próximo século que vem aí, cara, vai ser voltado para o setor da Cannabis Eu acredito muito nisso, acredito que é um setor próspero, acredito também que tem muito entusiasmo e muita positividade E muito otimismo em cima do setor, então a gente tem que tomar cuidado com isso também Ô Lucas, mas por que a galera então está tão otimista? Cara, é um setor que vai pegar várias áreas aí do negócio, área recreativa, medicinal Então tem muitos nichos, sub-nichos aí dentro do setor Tirando que dificilmente você também vai achar um setor que vai ter um crescimento tanto quanto a maconha vai ter Porque a gente pode pegar o mercado dos Estados Unidos projetado até 2027, cerca de 40 bilhões A Europa também vai chegar perto dos seus 38 bilhões Então o setor que vai crescer é uma taxa composta aí, o CAGR, que a gente fala, a 17% Se o mercado se manter do jeito que está hoje, se não houver mais regressões nem nada Então é um mercado que, pô, tem um crescimento aí, é por isso que a galera está otimista Falando da África e da Chile agora, uma empresa bem famosinha aí no setor O pessoal está bem animado com o fenômeno da arbitragem aí Por quê? Como a gente bem sabe, nos outros vídeos eu venho falando Que elas vão se fundir, cara, elas vão se tornar uma empresa só aqui na metade desse ano de 2021 Então os investidores querem se aproveitar dessa fusão Porque a Chile hoje está mais cara e a África mais barata Então a gente pode comprar a África e esperar pela fusão e daí comprar uma ação mais barata assim Só que tem umas outras incógnitas aqui, mano Por quê? A primeira coisa que pode acontecer é essa fusão não se concretizar Com isso o preço das ações iriam, né, com certeza cair O outro ponto negativo aqui é que como muitas pessoas agora estão vendo essa oportunidade no mercado Talvez muitas pessoas vão começar a investir nesse, a tentar se aproveitar desse processo E desse fenômeno da arbitragem E aí esse fenômeno acaba não acontecendo mais Porque o preço da África vai impostar perto do da Chile E daí não vai ter mais aí o prêmio, digamos assim Outro ponto importante sobre a empresa é que na real ela está bem posicionada, cara, ali no mercado europeu Ela já está operando em vários países Ela já está operando em Portugal, na França, na Espanha E como vocês bem sabem que eu tenho falado aqui Tem uma sede já em Portugal, a Carocan, ela está aí com 20 hectares para produzir Para cultivar maconha no outdoor Ou seja, ela vai ter baixos custos com isso daí Até porque Portugal tem um clima bom para cultivar maconha Levando em conta também que a África, a empresa que ela vai fazer parceria e que ela vai fundir Ela já tem os menores custos de produção do mercado de canábis Então juntando com a Chile aí, talvez isso possa cair mais ainda Ou elas possam fazer alguma estratégia aí de mercado muito bacana Então ela vai se beneficiar desse mercado europeu, porque foi como eu falei, ele chega perto dos Estados Unidos Os Estados Unidos é um pouco maior, mas ele chega perto E enquanto muitas outras empresas estão focando aqui no mercado, ali nos Estados Unidos Ela já está tomando uma posição internacional ali na Europa, digamos assim Porém, a fatia, assim, digamos assim, que todo mundo quer morder É os Estados Unidos, porque é um mercado, assim, mais ativo Digamos que tem muito mais consumidores de maconha lá Principalmente o mercado da Califórnia, que é cerca de 20% do mercado total dos Estados Unidos, né? Você tem uma noção O terceiro ponto importante da empresa, cara, é que não há dúvidas que ela vai se tornar A maior empresa do mercado de canábis Seja, tanto comparando com as empresas dos Estados Unidos Por exemplo, a Curalife tem aí seus 650 milhões de faturamento A Afri e a Chile, quando elas se juntarem, elas vão virar líder Tanto no valor de mercado, tanto no valor de faturamento ali Que ela vai pegar a ser... Porra, vai tomar no... A gente pode comparar com a Curalife, uma das maiores lá dos Estados Unidos A gente tem cerca de 650 milhões de faturamento A Chile e a Afri, quando se juntarem, vão bater seus 680 milhões, 687 Então, dá pra ver que ela vai se tornar uma líder Porém, aqui entra outro ponto negativo Que, porém, ela se tornando uma líder Nenhuma dessas empresas ainda são puramente lucrativas A gente pode levar em conta que elas são startups São empresas que têm que fazer aquisições Vão queimar um pouco de caixa Mas a gente tem que tomar cuidado também com a quantidade de caixa que eles estão queimando E ver se as estratégias dele de alinhamento, digo, da Europa Como eles estão agindo, a gestão da empresa Se está de acordo com a sua filosofia Ah, Lucas, mas então é normal, né? Se não dá lucro, então começa ainda É e não é Foi como eu acabei de falar Toma cuidado, tá bom? Porque foi o que eu falei Se elas começarem a queimar muito caixa e não terem aí uma estratégia alinhada Começarem a fazer muitas aquisições Acabarem virando piorizações Como o Peter Lynch fala no livro dele Então a gente tem que tomar cuidado pra ver se ela está indo no caminho certo Porque assim, a gente pega por ali, as empresas dos Estados Unidos A gente pega os múltiplos Elas já estão lucrando Então digamos que os múltiplos das empresas dos Estados Unidos Acabam sendo mais baratas na teoria Porém a gente não está disposto Não tem a oportunidade de investir nesse mercado diretamente Porque é um mercado de balcão Ou seja, elas não estão dispostas em qualquer corretora por aí E eles também não seguem os padrões Como a CVM lá dos Estados Unidos, por exemplo A comissão de valores Eles não vão seguir os padrões Ou seja, pode haver algumas fraudes no balançamento E o quarto ponto importante aqui Acaba sendo um pouco negativo Sob a ótica de alguns E sob a ótica de outros não Muitos falam sobre ela estar tentando morder duas fatias ao mesmo tempo Tanto a dos Estados Unidos Tanto da Europa E agora vai sobre como você deseja olhar sobre isso Ela já está fortemente posicionada na Europa Ela pode adquirir muita experiência e conhecimento aqui no mercado Pra depois, quando legalizar nos Estados Unidos Ela poder ir pra lá e abocanhar o mercado Porque aqui tem uma parada muito importante Por favor, presta atenção Descriminalização e legalização Cara, as empresas canadenses Elas só vão realmente se beneficiar no mercado dos Estados Unidos Quando a maconha for legalizada Fora isso, elas não vão poder fornecer abertamente Como as empresas dos Estados Unidos lá fazem Porque são os Estados lá Alguns Estados são legalizados Realmente essas empresas têm sede lá Então vai ser difícil aí pra as empresas canadenses Abocanhar lá sem a legalização Então aí agora fica o seu critério E a gente tem que deixar isso bem claro Porque as pessoas se confundem um pouco Por isso que há tanto entusiasmo com esse mercado aí Sobre várias paradas Descriminalizando e não legalizando A galera fica toda eufórica E quinto ponto importante aqui Sobre todas as empresas de mercado canadense Cara, entra lá no nosso grupo que está legal Todo dia de segunda a sexta Eu coloco notícias Abertura e fechamento de mercado Como as empresas estão indo Balançamento Fala de tudo Tudo isso em tempo real Todo dia de manhã Então você pode acompanhar essas notícias em primeira mão O link está aí embaixo E cara, já deixa o like aí no vídeo Também se inscreve no canal Pra você acompanhar outras notícias desse mercado Porque eu invisto meu dinheiro aqui Eu tenho skin in the game Os vídeos do Prêmio Bud Estão aqui, é só você dar uma conferida Espero que tenha te ajudado muito esse vídeo aí Tamo junto família Uh!